Boa noite, boa noite, tá na hora de acordar. Nossa, cara, que sonho que eu tive hoje. Nossa, a minha empresa finalmente tem um nome para o seu novo produto. Sim, vaca feliz, como eu não pensei nisso antes. Claro, esse bife orgânico para pessoas que estão prestes a deixar de comer carne precisa se chamar vaca feliz. Assim a gente vai conseguir trazer essas pessoas de volta para o mercado consumidor da carne, tão importante para a nossa indústria nacional, para a alimentação e para o futuro das gerações. Peraí, mas eu preciso de uma logomarca, né, para que as pessoas compreendam a geniosidade desse nome. Mas eu não quero gastar dinheiro e chamar aquele meu sobrinho, filha da mãe, que me cobrou uma grana. Imagina, 100 reais para uma logomarca. Só ia até eu fazer se eu tivesse tempo. Então, como eu não sou bobo nem nada, eu vou usar esse aplicativo aqui. Meu amigo me falou que eu só boto aqui as informações desse aplicativo e ele gera uma inteligência artificial. Gera o design automaticamente. vamos lá. Vamos abrir aqui o aplicativo. A fantástica fábrica de design. Uou, legal. E aí, inteligência artificial, você está acordada? Você está aí? Não estou te ouvindo não, rapaz. Estou sempre aqui. Você gostaria de fazer o seu login? Login? É, mas eu nem sei que você... O que você vai fazer com meus dados, hein? Nada, senhor. Apenas usá-los para melhor atendê-lo. Você pode fazer login com a plataforma do Google. Ah, então beleza. O Google é tranquilo. Eu confio 100% na segurança que o Google me oferece. Então, está aqui, ó. Login. Boa noite, senhor. Nossa, você é inteligente mesmo, hein? Já detectou a minha orientação sexual? O amigo me chamou de senhor. Agora, percebeu a minha masculinidade, não é não? Se possível, eu não percebi. Como é que você pegou esses dados? Como é que você pegou esses dados? Como é que você sabe que eu sou homem? Nossos colaboradores têm esses dados. Ah, interessante. Bom, deixa para lá. Meu negócio é o seguinte. Eu estou querendo aí uma logomarca para meu novo produto da minha empresa. Excelente. Qual é o seu produto? Vaca Feliz. Que nome genial. Muito criativo e disruptivo. Eu sei. Gostaria de fazer o briefing para nós podermos coletar informações e realizar a sua marca. O quê? O briefing? Para fazer o briefing? O briefing, senhor. É um relatório que nós fazemos para coletar informações. E vocês chamam isso de briefing? Não sabia. Briefing, senhor. Ah, briefing. É uma palavra em inglês. Entendi. Porque toda a nossa tecnologia é muito empresarial. Ah, isso é bom mesmo. Porque aqui a gente é profissional, empresarial. O negócio é jogo bom. Tá bom. Como é que é esse tal de briefing? Como é que faz? Nós vamos perguntar algumas informações e o senhor vai fornecer. E assim nós podemos processar esses dados e criar a melhor logomarca para você. Tá bom. Você poderia nos dizer quem é o seu público-alvo? Ah, essa é fácil. O público-alvo são aquelas pessoas que estão pensando em se tornar veganas. Se tornar esses esquerdopartas aí da alimentação. Absurdo. Acabar com a indústria nacional da carne, tão importante para o nosso país. Temos que trazer essas pessoas de volta, salvar elas dessa desgraça que é essa ideologia de alimentação. Esse negócio anti-especismo. Onde já se viu isso? Então a gente quer dizer para elas que nós temos uma carne de vaca feliz, orgânica, sustentável. E que essa pessoa pode comer com a consciência leve. E com a barriga leve também porque é light. Não engorda. Afinal de contas, agro é pop, não? Nossa, cara. Você realmente é uma inteligência artificial muito boa. Estou gostando desse negócio. Você teria alguma preferência de cor para a sua marca? Ah, eu acho que podia ser uma cor meio, sei lá, rosa. O que você acha? Perfeito. Seus desejos são a ordem. É porque esse pessoal que consome, que está pensando em ser vegano. Sabe como é que é, né? Tudo meio, como é que fala? Gay, LGBT, não sei. Aquela sopa de letrinhas. Se botar rosa no bife, quem sabe eles comem. Bem desconstruído. Você tem alguma letrinha de preferência? Letra? Pode botar o V. O V. O V de vaca? Sim, ó. Ótimo. Você gostaria de fornecer algumas imagens para nós criarmos um mood board? O quê? Não sei. O que você falou? Você está falando, maluco, merda board? Como é que é? Entendi nada. É um mood board, senhor. É uma ferramenta criativa. O negócio é o seguinte, eu tenho que entregar isso aí amanhã. Eu quero isso aí para hoje. Não quero te dar mais informação não. Você não falou que isso é inteligência? Então usa essa inteligência aí, eu quero esse negócio aí agora. Você não pode fazer agora para mim? Prodeciaremos imediatamente, senhor. Quanto tempo vai demorar? Dez minutos, no máximo. Dez minutos? Eu não tenho esse tempo não. Eu vou assistir um filminho aqui na televisão e já volto. Nós recomendaremos que você visse o filme no Netflix, senhor, nosso parceiro. É? Como é que você sabe que eu tenho conta do Netflix? Eles contaram para a gente, mas é nosso segredo. E qual filme que você sugere que eu assista? Você pode assistir o Dilema das Redes, que é um relato muito bom sobre como as redes são opressivas, mas o Netflix é diferente. O Netflix é muito melhor. Ah, eu já tinha ouvido falar desse filme aí. Eu acho que é uma boa para a gente pensar como aproveitar as redes sociais a nosso favor. Nossa empresa precisa usar mais as redes sociais. Vou lá ver esse tutorial, então. Até mais tarde. O designer, vamos lá que tem job, hein? Opa, job? É isso aí. Estou precisando de uma grana. Qual que é o rolê? Você tem que fazer uma marca. Para um produto chamado Vaca Feliz. Vaca Feliz? Mas é do quê? É de carne orgânica, mas na verdade é só carne mesmo. Pô, mas eu sou vegano, cara. Eu não tenho como pegar esse trabalho. Eu vou... Quer um job ou não? Ah, sabe? Eu estou precisando mesmo para o meu portfólio, né? E também estou precisando de grana. Quanto que paga? Vai ser cinco reais. Ah, é muito pouco, mas... Ah, vai ter que ser, né? Eu estou bem ferrado mesmo. Quanto tempo que eu tenho para fazer? Você tem cinco minutos no máximo. É o seguinte. Ele quer atingir o público hipster. Ele quer que a marca seja rosa. E você precisa enfatizar o V do Vaca Feliz. Putz, tá. Deixa eu pensar aqui. Ah, não vai dar tempo de fazer nada. Não vai dar tempo de... Ah, vou gerar uma alternativa aqui. Jogar um... Jogar essa cor. Ah, nossa senhora. Ah, esse Photoshop aqui craqueado, travando. Tá, fechou. Ó, manda. Enviado. Darei algum retorno. Show. Senhor, seu layout está pronto. Nossa, que rápido. Ha, legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Você aprova esse layout? Que bosta isso aqui. Como é que eu vou aprovar essa porcaria? Eu não vou aprovar não. E não vou pagar também. Sem problema. Tá pensando o quê? Que absurdo. Você fez um V que parece V de viado. Todo rosa. Como assim? Mas foi o briefing que você mandou, senhor. Eu não mandei bife nenhum. O negócio é você fazer essa logo para o meu bife. Você não entendeu direito. Ó, cliente não tem sempre razão. Então, o que você tem que fazer? Senhor, nós podemos refazer a marca. E como pedido de desculpas, podemos fazer uma animação sem custo adicional. Você gostaria disso? Ah, agora sim. Eu fiquei feliz. Manda ver. E eu vou terminar de assistir o filme aqui. Tchau. Até logo. Designer. Opa. E aí, meu pagamento? De jeito nenhum. A marca foi totalmente rejeitada. Tá horrível. Ele detestou. Você tem que refazer e tem mais. Tem que fazer uma animação ainda para a marca. Ah, é? Ah, é? Eu vou ter que pagar. É... Eu vou ter que... Eu vou receber mais por isso, né? Não. É o mesmo serviço. É o mesmo cliente. É o mesmo valor. Mas isso é um absurdo. Como que eu faço? Eu posso só... Só entregar a marca? Não. Você vai refazer a marca. E você vai fazer uma animação. Mas se você não quiser fazer, eu posso arrumar outro designer. Faça. Putz, aí não rola, né? Porque aí eu tô ferrado, né? Ah, vamos fazer assim, né? Eu vou fazer, então. Deixa eu... Quanto tempo que eu tenho? Ele me deu mais um dia para fazer, pelo menos? Não. Você tem mais uns 15 minutos. Enquanto ele terminar de assistir o filme. Putz, velho. Vamos lá. Vamos aí. Vamos fazer. Vou abrir aqui o after. Ah, é. Mesma coisa. Putz, problema no crack aqui. Ah, eu vou fazer aqui pelo... Pelo keynote mesmo aqui. Tá. Pronto. Vai ser isso aí, ó. É enviado. Enviado. Darei algum retorno. Show. Senhor, seu novo layout está pronto. Opa! Deixa eu ver aqui. Interessante. Vamos ver. E sua animação também. Uau! Agora sim. Vocês são rápidos, hein? Gostei de ver. Esse aqui, senhor, aprova. Como é que faz para pagar? Nós recomendamos que você pague pelo PixPay, senhor. Que é também nosso parceiro. E você pode ainda ganhar um cashback de R$2,50. Uuuuh! Cashback de R$2,50. 50% de desconto. Ah, beleza. R$2,50. Nossa! Isso aqui foi uma barganha. Então é isso. Muito obrigado. Adorei. E a gente vai estar botando esse evento no mercado. Amanhã mesmo. Esses veganos vão ver. Ah, volta aqui, vegano. Tchau, tchau. Sucesso, senhor. Ô, Zaner. Opa, bom. Agora é aquela graninha lá. Fechou? Fechou o projeto? Foi aprovadíssimo. Parabéns. Fechou, futebol. Nice. Nice zera. Quanto que eu recebi em torcincão, né? Não. Você recebe em R$1. O resto é nossa cota. O resto é nossa cota pela mediação. Ô, mas eu trabalhei um monte. Como assim? Isso é um absurdo. Você teria clientes se não fosse por nós, mediano? Não, mas isso é um absurdo. Eu quero falar com quem faz essa plataforma. Não é possível. Alguém está por trás. Você só fala comigo. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É isso que temos para hoje. Legal. Interrompemos, então, este primeiro ato para as interações com a plateia. E se o Eduardo, depois que o Eduardo e o Matheus trocaram de roupa, quiserem voltar aqui para o palco. Então, gente, a gente tem 10 minutos aí para conversar, discutir sobre esse primeiro ato. E quem está no bate-papo aí pode ficar à vontade para sugerir propostas de reação à supressão. Então, o que o Lumpa Designer ou a inteligência artificial, ou mesmo o cliente, podem fazer para evitar essa supressão? E se vocês quiserem também propor outras ideias de ações, outros personagens, fiquem à vontade também para colocar no bate-papo. Qualquer comentário agora seria interessante. Senão, a gente vai, nós três aqui, fazer um debate do que a gente está sentindo de dentro. Pedro e Daniel também que estão aqui acompanhando a nossa live, se quiserem comentar alguma coisa durante a discussão. Fiquem à vontade, ok? E aí, gente? Como é que tem a fazer esse personagem Lumpa aí, Matheus? É um retrato da realidade cotidiana, né? Quem nunca passou por essa de ter que acabar virando noite, fazendo alguma parada do nada, assim? Porque, ah, o cliente vai fazer isso. Ah, mas eu não tenho como ficar virando assim. Ah, mas e o portfólio? E o dinheiro que você está precisando? Nem sempre isso é possível. E para várias outras coisas cabe também, né? Ou se não, de quererem pagar menos pelo trabalho que você está realizando. Não importa se você está usando algum software, se você está gastando luz, se você está tendo que comer, enquanto você está tendo que fazer as coisas, se você tem algum outro compromisso social. Isso nunca é importante, né? Mas qual a diferença de ter essa relação mediada por uma plataforma, Eduardo? Porque tem cliente ainda, né? Exatamente. O que acho que é curioso, assim, da gente observar é que as plataformas, elas só aprofundam situações de precarização e de exploração e opressão que a gente já via, né, em outra escala, né, de outras formas, assim. Mas que já existiam em outras situações, né? Elas entram ali para fazer uma mediação no sentido não de melhorar a condição de trabalho, mas justamente no contrário, né? De aprofundar essa precarização, aprofundar essa ultradisponibilidade que a gente precisa ter, né, para cumprir o trabalho, cumprir a tarefa. E aí, não só, estendendo um pouco, não só essa plataforma necessariamente que media, né? Mas, assim, que pega o serviço e entrega para outra pessoa. Mas, por exemplo, o WhatsApp também é um... A plataforma de mensagem, né? Também é uma expressão de como a gente precisa estar o tempo todo disponível, né? Para trabalhar, assim. E como que a gente... O que dá para fazer para a gente, como designer, repensar essas plataformas? A gente tem... O negócio é rejeitar as plataformas? É não usar as plataformas? E, Matheus, você que é um usuário aí, tem um pouco do teu papel, né? Você está no papel de usuário da plataforma? Tudo depende, né? Sempre depende. Mas, o certo mesmo é fazer revolução. Não tem como escapar da opressão, assim. Não adianta mudar a plataforma. Olha só. O Denis Farias aqui botou um comentário interessante aqui, para a gente discutir. As plataformas desumanizam o profissional e aumentam a descartabilidade do talento criativo. Olha só que comentário interessante. Essas palavras aqui, desumanizam e descartabilidade. Eduardo, quer comentar um pouquinho? Está com tempo, não? O que é realmente interessante, assim, é que, primeiro, a mediação que a plataforma realiza. E aí, enfim, a gente pode pensar outros exemplos, não só no design, mas acho que, talvez mais claramente, o iFood, por exemplo, o serviço de entrega. Ele, literalmente, desumaniza no sentido de que a gente não tem contato com outras pessoas. E aí, isso facilita nossa consciência consumidora no processo de exploração do trabalho dessas pessoas. A gente, muito mal... Eu posso dizer que, quando no papel de cliente, eu não sentia pena de ninguém, de poder rejeitar, porque eu não via pessoa nenhuma. Na verdade, eu tinha a impressão de que não existiam pessoas por trás desse trabalho. Era uma inteligência artificial que fazia. Eu nem sabia que tinha um lumpa designer por trás do trabalho. É sempre um trabalho invisível por trás das coisas, né? Se a gente vê o... É que nem... Ah, você vai lá e pede um Uber, por exemplo. Aí, a pessoa pede o Uber e destrata o motorista, né? Porque, na cabeça dela, é o serviço que ela está comprando, não é a relação que está acontecendo ali. E também é uma pessoa que está dirigindo, tem um monte de problema também. Aí vai, né? Ou são para qualquer outra coisa. No iFood, por exemplo, tem... A gente pode ter um monte de dark kitchen, que é aquela ideia de, tipo, ah, eu tenho um restaurante completamente... Um buraco. Você não faz ideia do que você está comendo, de onde que vem a comida, se é comida aquilo. Vai comprar, aí tem a relação dele, do entregador também, que vai fazer o negócio. Ou senão alguém vai lá e tem algum outro restaurante de verdade. A pessoa, ela entra no iFood, aí sempre fez do mesmo jeito a comida. De repente, tipo, chegam umas reclamações completamente aleatórias por aquilo. Tem um monte de outros problemas por trás dessas coisas, né? Ou dos algoritmos por trás para a rejeição do próprio motorista, ou senão da própria outra empresa que está por trás também. Sempre tem pessoas por trás dessas coisas, né? O Fábio Zacarias tem um comentário aqui para a gente fechar essa discussão do primeiro ato. Ele sugere assim, ó. Que as plataformas fazem com os designers o mesmo que outras plataformas fazem com os entregadores. Por lá, eles estão se juntando para lutar com direitos. Então, talvez seja o caminho dos designers também se juntar. Talvez hoje no Brasil ainda não esteja disseminada uma plataforma dessas que a gente está... A Fantástica Fábrica de Design, que é essa plataforma que a gente está representando no Teatro Fórum, ela ainda não existe da maneira como a gente está representando. Mas ela pode vir a existir. Por isso, até para considerar essa peça de teatro como um design especulativo, né, Eduardo? Ah, total. E o que eu acho importante, Fred, nesse comentário aí de Fábio, é que ele reconhece que a gente é trabalhador, né? Acho que é uma consciência que poucos de nós designers temos, assim. E aí a gente se entende como autoempreendedor, empreendedor criativo e etc. E não como trabalhador, né? Acho que a chavezinha está aí para a gente girar. O designer também é usuário da plataforma, né? A Samia Batista tem mais um comentário aqui para fechar, em que a gente vai tentar responder com o segundo ato. A Samia diz assim, Beijo, Samia. A gente te ama, tá? Design e opressão, ó. Como é que é o coraçãozinho? É preciso revelar a opressão que sustenta o serviço projetado por designers na concepção dessas plataformas. Então, é uma coisa que a Samia está falando aqui, eu não vou responder agora. Vamos guardar esse segredo. Vamos para o segundo ato, Eduardo Moita e Matheus? Vocês estão preparados? Sim. Embora. Show. Então, a gente vai voltar para o camarim, que vamos vestir os nossos próximos personagens aí. Já voltamos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Temos um job novo aqui, hein? Cadê o designer? Cadê esse lumpa? Oi. Então, eu não fiquei contente com o último trabalho, eu estou a fim de reclamar, eu quero me unir com os outros designers aí, eu quero saber, já que eu não tenho como falar com o teu desenvolvedor, eu vou atrás disso, eu vou chamar esse pessoal, né? Caros designers da plataforma. Você vai ser agativado na nossa plataforma, você não vai pegar mais nenhum trabalho. Estou nem aí, parça. Estou nem aí, parça. Vou fazer minha própria plataforma aqui, qualquer coisa. Designers. Designers, unimos. Vamos sindicalizar essa plataforma. Vamos botar aí tudo abaixo. O quê? Esse cara está reclamando de barriga cheia. Ele pegou um job. Coisa rara. Ontem eu fiquei o dia inteiro procurando um job na plataforma e a inteligência artificial não me passou nenhum. Eles estão achando que o meu design está ruim, sei lá, não estão gostando do meu estilo. E o cara está reclamando de barriga cheia. Pô, o que é isso, lumpa? Você não tem noção que tem gente mais precarizada que você, não? Isso é um absurdo, cara. Todo mundo aqui está ferrado. A gente tem que colocar esse negócio abaixo. A gente tem que sindicalizar isso daqui. A gente tem que conseguir direitos, pelo menos, para continuar trabalhando aqui. Você está louco. Não é possível. Não. O negócio é ser empreendedor. Você tem que se organizar. Eu fiz um curso de empreendedorismo semana passada e eu estou aprendendo a melhorar o meu design para ser um design mais empreendedor. O negócio é automatizar os processos, criar processos rápidos de copiar e colar. Porque, afinal de contas, essa plataforma não tem uma política contra o plágio. Então, ser empreendedor, nesse caso, da plataforma, é você copiar as ideias dos outros que estão publicadas em outros sites e tudo mais. E assim você entrega o job rápido, rasteiro, e recebe o teu dinheiro de volta. Pô, mas cadê o teu senso crítico? Vamos se unir? Vamos contra esse negócio, velho? Não, cara. Senso crítico é uma óbvia. O negócio é a gente ganhar dinheiro e, olha, eu estou satisfeito se já poder pagar o meu almoço no iFood. Todo dia eu peço o meu almoço pela delivery. E, cara, no ano que vem, quem sabe, eu consigo pedir também o meu jantar via delivery. O que você acha? Bom, esquece esse negócio. Eu acho que eu peço uma ideia. A gente devia se unir, ou a gente sindicaliza esse negócio e a gente consegue nossos direitos. Não é possível que você tenha que se ferrar tanto para conseguir um trampo, e eu também, e quando consegue se ferrar ainda mais, não consegue dinheiro suficiente. Eu quero meus direitos, eu quero décimo terceiro, eu quero minhas férias. Não, cara, você está tumultuando a nossa plataforma aqui. A Fantástica Fábrica de Design nunca foi tão triste depois que você entrou. Você está querendo politizar o design? Aqui na Fantástica Fábrica de Design, a gente não tem isso, não? Quer saber? Eu estou te denunciando para a inteligência artificial. Essa discussão não tem espaço nos nossos fóruns. Vocês não podem falar de sindicato aqui. Política não faz parte da nossa empresa. Eu nem estava interessado mesmo. Tchau. Vamos apagar essa postagem aqui do fórum e vocês não vão mais conversar sobre isso, ok? Ok, mas como... Assim é melhor, hein? Esse negócio politizado não dá certo, não. Vamos lá, tem mais um job aí. Cadê esse lumpa? Não vai querer job, não, é? Ô, de volta? Tá, eu quero, mas quanto vocês vão pagar? O mesmo preço de sempre. Antes de pegar esse trabalho, você gostaria de fazer uma pesquisa de satisfação conosco? Com certeza, com certeza eu quero. Ótimo. Obrigado por colaborar com a nossa plataforma. De zero a dez, como você avaliaria a usabilidade da nossa plataforma? Zero. Você gostaria de dar alguma sugestão para melhorar a fantástica fábrica de design? Minha sugestão é que nós, designers, sejamos ouvidos e que sejam acatados nossas demandas, que a gente consiga ter uma condição de trabalho melhor. Ok. Repassarei isso para a nossa equipe. Obrigado. Valeu. Senhor programador. Programador, não. Me chama direito, inteligência artificial. Eu te projetei, mas aí você tem que saber que eu sou um meta-designer. Meta-designer. Eu sou quase um deus. Eu projetei você, eu projetei as interações, as experiências nessa plataforma. Então, me chama direito, sou meta-designer. Aprendeu? Sim, meta-designer. Você gostaria do resultado das nossas pesquisas de satisfação? Claro, deve estar muito boa a satisfação, porque eu projetei tão cuidadosamente as experiências nessa plataforma. Me mostra aí. A grande maioria dos nossos usuários está extremamente satisfeito, mas existe um resultado que é uma anomalia. Ele deu zero para a gente. Hã? Como assim? Como isso é possível? E ele falou alguma coisa sobre condições de trabalho. Não acredito que eu entendo sobre isso. Mas ninguém trabalha na fantástica fábrica de design. As pessoas estão aqui para brincar. Que nem eu. Você gostaria de entrar em contato com ele para entender melhor as dores do usuário? Claro, com certeza. Por favor, põe ele na linha aí. Chama um call agora. Designer. Oi, finalmente tem algum retorno? Olá, tudo bem? Quem é você? Eu sou... Eu sou você amanhã. Se você estudar direitinho, você pode um dia, quem sabe, se tornar um... Mãe... Tá desagido. Pô, que bom, porque eu estudo demais. É o dia inteiro estudando. E eu não aguento mais. Você já apresentou uma faculdade? Você já apresentou uma faculdade? É pattern, sobre teoria da cor na plataforma, legibilidade. Todo dia tem uma coisa nova. Como é que você estudou tanto para chegar nesse nível? Ah, primeiro que assim, não adianta só estudar, né? Você tem que aplicar o que você aprende. Se você não aprende a aplicar, não adianta nada estudar. Por isso que a nossa plataforma é boa. Porque aqui você aprende aplicando na prática. Afinal de contas, cada novo job que você pega é uma nova habilidade que você desenvolve e brincando. Você não está satisfeito com isso? Como que pode você ter negativado a gente? Não estou, parça. Eu não estou satisfeito, não, velho. Eu estou aqui o dia inteiro na labuta. Fico trampando um monte. E a plataforma ainda vem e me desconta. Cada vez que eu faço um trampo, era para eu ter 5 reais e eu recebo 1. Isso é um absurdo. Eu acho que vocês deveriam começar a fazer uma pesquisa de código de ética. Não, isso aí. Peraí. Código de ética? É. É, começar a avaliar a relação que a gente tem com as coisas. Não é só gerar valor, é também ver o lado humano dos outros. Ver o lado que... Como as empresas exploram, toda essa parte. Interessante. Eu assisti um filme esses dias, O Dilema das Redes. Isso me lembra... Já sei. Tá. Usuário, você me ajudou bastante hoje. Tenho uma ideia excelente para melhorar a plataforma. Eu não sou usuário. Eu sou trabalhador. Eu sou designer aqui da plataforma. Não. Na plataforma não existem trabalhadores. Você é um criativo. Você é um usuário criativo. Você está criando com a nossa plataforma, aumentando suas habilidades, aprendendo. Você não está trabalhando. Mas por que eu sou... Como assim? Eu não sou usuário, mas eu estou trabalhando aqui dentro. Eu faço um monte de coisa aqui, sem mim, sem os outros designers, e a sua plataforma não funciona. Não, não. Muito obrigado pela sua participação. Inteligência artificial, pode cortar a ligação. Inteligência, volta aí. Quero fazer uma nova programação aqui. Tô com uma ideia muito boa para um algoritmo novo. O Yara, o negócio é o seguinte. Eu quero acrescentar um novo serviço. É, vou fazer o design de serviço agora hoje aqui. O serviço é o seguinte. Análise de confiabilidade, respeitabilidade e valores de acordo com a ética universal do design. Muito disruptivo. Que incrível. Então, a gente vai ter agora o serviço de consultoria de design ethics. Muito inovador. Então, pode já começar a passar essas opções para os clientes e chamando os Lumpas aí para executar, gerar os relatórios de análise ética dos serviços e produtos dos nossos clientes. Morou? Pode deixar, MetaDesigner. Obrigado. E agora eu vou esperar chegar os dinheirinhos na nossa plataforma. Até mais. Temos um novo trabalho para o designer. E aí? Nós temos agora um novo serviço de avaliação de ética. Você gostaria de realizar esse serviço? Você recebe R$1,50. Como assim? Eu dei uma ideia, então eu vou receber por isso, né? Eu acabei de responder uma pesquisa. Sim, você vai receber R$1,50 por cada avaliação. Como assim? R$1,50? Nós estamos entrando nesse mercado. Isso aí é pior do que antes. Como assim? Nós estamos entrando nesse mercado e vamos lhe dar um bônus de 50%. Você vai receber R$1,50 por serviço. Não, não. Isso é um absurdo. Eu que dei essa ideia da plataforma. Como assim? Ela foi incorporada na plataforma. Agora cá estamos. Você não vai querer não pegar o job? O Lumpa não está querendo o job? Pode passar para mim aqui que eu quero. Obrigado. Adeus. Maravilha. Nem sei fazer esse job, mas eu vou fazer. Tudo aqui vai passar. Vai passar tudo. É tudo ético. Já comigo aqui. Pagou? Passou. Passou um absurdo. R$1,50. R$1,50. Corta ele. É isso aí. Valeu, Ia. Até mais. Clientes felizes na fábrica, fantástica fábrica de design. Trabalhadores felizes. Dinheiro no bolso. E um excelente trabalho. E aí, gente. E aí, gente. Curtiram o segundo ato da nossa peça de teatro fórum? Não, peraí. Deixa eu tirar o figurino aqui. Caramba, o negócio não sai isso aqui. É difícil de tirar. E aí, Eduardo. Como é que foi a experiência aí? É bom. É bom. Gente, terminamos o segundo ato. Agora é a fase de discussão do fórum. Quem não participou ainda da primeira fase, pode participar. Agora é a primeira discussão que a gente teve. Pode colocar comentários no bate-papo. Eu vi que algumas pessoas colocaram enquanto a gente estava improvisando. E também quem quiser aqui no próprio StreamYard interagir conosco. E tentar reagir à opressão. Porque a gente está discutindo, está caracterizando essa opressão do trabalhador precarizado em plataforma. Mas o que dá para fazer para ir contra? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que alguém tenha pensado aqui. O pseudônimo triste tem um comentário, inclusive, da última fase que eu quis guardar para agora. Que é assim. Fugir dessas relações tem que fugir do capitalismo. E aí, Eduardo, Matheus, o que vocês acham? É. Em última análise, sim. Mas isso não é um projeto imediato, né? É um horizonte que a gente precisa ter, mas acho que a gente precisa também pensar em demandas estruturadas em várias etapas, né? Esse, com certeza, é um horizonte, mas a gente precisa ter em mente também que a gente precisa pagar os boletos no fim do mês, né? Afinal de contas, essa é a nossa régua mais imediata, né? Para medir aí a capacidade de escapar da opressão. E aí a gente não se submeteria a essas opressões se a gente tivesse condições de não se submeter, né? Isso é preciso ter muito claro, assim. O seu dono muito triste tem mais um comentário que acrescenta mais um elemento aqui nessa discussão. Que é, ele diz assim, ó. Não tendo um mundo incrível fora das plataformas, tem um mundo capitalista. As plataformas são catalisadoras das vontades, da centralidade do capital. Como assim? O capital, ele tem condição de falar alguma coisa? O capital faz alguma coisa? Como assim? O que vocês acham? Eu acho que esse apontamento é outro, assim. Quer falar, Matheus, um pouco? O capital é feito por pessoas, né? A gente vive, que nem o Darcy Ribeiro falou lá, é um projeto, né? Você que é o melhor figurino. Mas o capital, eu, no caso, o que eu digo é lucro acima de tudo. Não importa o que seja necessário fazer, é fácil. Se você conseguir lucrar com isso, não interessa se alguém vai morrer. Porque, com isso, eu vou me distribuir. O capital busca a sua reprodução a partir das forças de trabalho humana. Nós somos praticamente como um vírus implantado na sociedade humana. Exatamente isso. Mas o capital, ele age meio que como se não tivesse perna, né? Ele voa por cima das coisas, ele se infiltra. É mais invisível do que o próprio vírus, né? Mas tudo é uma relação de opressão, né? Por que a gente não se revolta e faz alguma coisa contra isso, né? O que eu acho importante... O que eu acho importante da gente se alimentar, sim, também, é que... O capital se apropria do nosso trabalho, né? Isso é difícil a gente, às vezes, ressaltar o tanto quanto isso tem implicações profundas, assim. Porque, inclusive, chega ao ponto da gente confundir o nosso trabalho com a mercadoria que o capital expropria, né? E aí eu estou me referindo especificamente aqui ao trabalho criativo que a gente faz. Porque as pessoas acham que quando a gente diz que, ah, não, tem que, sei lá, acabar com o design, por exemplo. Aí elas falam, ah, não, mas eu vou parar de criar, eu vou deixar de, sei lá, fazer minhas ilustrações, fazer minha cultura material. Não, não dá para combater uma coisa com a outra, assim. Acho que isso é importante ressaltar que existe criatividade e produção de bens e materiais fora do capital. Senão a Rússia não teria inventado um milhão de coisas, né? Ou senão o socialismo chinês também, que está fazendo mais progresso. Gente, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu fiquei pensando, né? Porque o pessoal falou lá nos comentários sobre a questão da inovação, que realmente chama atenção, né, nisso que vocês estão trazendo. Só que é isso, né? Eu fiquei pensando, a inovação, ela traz muitos problemas, mas, de certa forma, está muito impregnado na nossa ideia da profissão designer, né? Inovação. É uma coisa que eu não sei muito como lidar. E aí, sobre soluções, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui em nomes, pessoas que eu acho que fazem uma coisa interessante dentro do campo de design. Eu pensei no Cristofo Disco, eu não sei se eu estou falando certo, porque, não sei se vocês podem falar alguma coisa, vocês já viram o trabalho dele, que é interessante que ele me parece trazer uma coisa de interrogar, produzir uma sensação das pessoas que, com o design, problematizem certas questões, né? É, eu acho que uma coisa que a inovação, ela é o capital falando através do projeto, né? A ideia de inovação foi criada pelo capitalismo, né? Que é o conceito de você introduzir um projeto que destrói as estruturas anteriores, para você ter um novo modo de produção, ou pelo menos um avanço na mudança desse modo de produção. Isso aqui sou eu falando, é o capital. E a inovação, dificilmente ela vai destruir as estruturas sociais que produzem o capital e que mantém o capital concentrado na mão de poucos, né? E esses poucos, né? Os capitalistas, eles não têm interesse em inovações que mudem as relações de produção, o status quo, né? Os capitalistas, eles querem manter a estrutura que os beneficia, né? Concentrando o capital na sua mão. Agora, Cris Vodisco, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho depois, porque eu acho que é uma outra abordagem, né? O design como pergunta. Eu não conheço essa abordagem, mas eu só queria acrescentar uma coisinha, Fred, assim, que eu entendo a inovação como a gente tem hoje, né? Dentro dessa indústria 4.0, do capital e tudo mais, como os novos passos que o capitalismo vai dando para assimilar as coisas que talvez possam oferecer alguma resistência para ele, assim. Então, quão rápido essas coisas surjam, que possam ser de alguma subversão, de alguma forma, o capitalismo vai lá e assimila isso para dentro do sistema e mercantiliza isso, torna mercadoria e aí tudo fica dócil de novo, assim. É, mas tem uns pontos fracos, assim, sempre que é tipo, que nem a ideologia californiana, né? Que está por trás dessa relação da formação das plataformas, né? Você enxerga como se, ah, a relação de mérito, ah, o incentivo governamental nunca teve nada a ver com isso, as universidades não têm nada a ver, blá blá blá, vai indo para um monte de coisa, né? Mas, no fim das contas, são relações ideológicas que são montadas em cima, né? Que nem, acho que, que nem agora tem o cooperativo de plataforma, né? Ele é uma maneira de subverter, mas ele também não é tipo, ele não acaba com o capital também, porque é um sistema que está dentro, né? Mas já é um bom começo para o pessoal começar a se mobilizar, né? Em relação a exigir direitos, a tentar construir por conta própria, né? A relação autogestionária, né? Etc. Mas, ainda assim, também não tem uma escapatória, assim, né? Tão fácil, enquanto o pessoal não se mobilizar, sei lá, né? A Bibiana Serpa tem um comentário interessante aqui, que daí já posso encaixar o trabalho da Cris Vodisco, que é a inovação e a mercantilização das insurgências. Insurgência seria uma palavra para tudo aquilo que vai contra esse status quo, contra as estruturas sociais de dominação. E a inovação, ela é uma... É quando o capitalismo dá um baile nos revolucionários, naqueles que tentam transformar, né? É claro que, eu acho que também abre, por outro lado, abre um espaço para... Eu acho que abre uma brecha a inovação, porque, na medida em que ela se permite, permite que o capitalismo, o capital se atualize, quando há essa destruição das estruturas de produção, também há a possibilidade de destruir as estruturas sociais que mantêm o status quo. Então, eu acho que é uma oportunidade bem interessante. Por exemplo, o trabalho da Cris Vodisco. Ela pega tecnologias que são consideradas inovadoras, disruptivas, e, ao invés de utilizar essas tecnologias para produzir mais capital, ela produz mais questionamentos. Então, ela pega lá e faz um projeto de habitação para pessoas em situação de rua, usando tecnologia de ponta. E aí, a gente faz-nos pensar, por que essa tecnologia de ponta não está na mão dessas pessoas? Por que elas não têm o direito de ter acesso à tecnologia de ponta? Por que só aqueles que têm casa, não estão aí na rua, não podem usar? Isso é uma maneira da sociedade também ver os limites. Tem a situação de rua, que tem o mínimo de condições materiais, e tem pessoas que estão sobrando tanto que ficam fazendo tecnologias como a realidade aumentada, que é essa que a gente usou aqui para os figurinos virtuais, do teatro, que, por muitos anos, parecia que não tinha aplicação nenhuma, não tinha nenhum uso. A gente acabou de fazer um uso da realidade aumentada que revitalizou o Teatro Fórum. Não tinha condigitado a possibilidade de fazer isso e ficar legal antes de descobrir o Snap Camera, que foi o aplicativo, que é considerado uma inovação e que a gente usou hoje para subverter e questionar o capitalismo. Então, eu acho que é possível, sim, fazer projetos como perguntas, como diz a Budisco, e questionar as bases. Aqui tem mais alguns comentários. Só para a gente ter cuidado de também não acabar supervalorizando esse tipo de subversão. Não que seja esse o caso, acho que isso que a gente está construindo aqui em termos de conceitização é riquíssimo, mas existem muitas publicações em design, que isso é um problema conceitualmente profundo na nossa área, que apresentam projetos com uma capacidade limitada de gerar rupturas nessa estrutura e defendem, graças à ideologia, que esses projetos, de fato, podem alterar estruturas se, de repente, eles pudessem ser reproduzidos em... Isso é também ideologia. A gente precisa ter muito claro quais são as limitações e quais são as potencialidades de cada uma dessas nossas ações disruptivas de verdade. É, a inovação também provém de uma ideologia, mas não existe uma única ideologia. A gente também pode produzir ideologia. Aqui tem um comentário, de novo, da Bilhiana, que ela fala assim, a inovação também causa uma desestabilização no capital. Ela sugere, talvez nesse tremor a gente possa ampliar as frestas onde podemos atuar de forma insurgente. Aí eu vou jogar a bola para o Matheus, que ele estuda ideologias livres no design, né, Matheus? O que você pode nos dizer aí? É, depende. Não, mas é que sim, quando a gente tem uma relação à construção do... Talvez de novas utopias, a gente está precisando começar a construir mais isso de volta, né? A ideologia, ela direciona, né, não indo no sentido de ideologia burguesa e tal, né, pelo outro lado, assim, da construção de ideias e dessa questão de pensamento utópico. Talvez essa relação, ela direcione para onde que a gente vai caminhar, né? Então, se eu imagino um futuro completamente diferente, isso é uma relação ideológica. E também as visões de mundo, né, as nossas causas de visões interferem bastante nisso, né? Se a gente só importa uma coisa ou uma visão de outro lugar, a gente vai tentar seguir o que eles fazem. A gente tem muito da cultura local e nacional que já imaginam um futuro diferente, né? Ou uma relação de ideologia, né? Uma utopia diferente de como viver o mundo, né? Então, isso... Mas também não adianta a gente só imaginar se a gente não for indo atrás, né? A gente tem que construir as infraestruturas também para que isso aconteça. A Jasmine Alde Almeida tem um comentário interessante aqui também. Ela fala assim, é uma apropriação da tecnologia com a intenção de subversão. E foi mais ou menos com essa premissa e outras, que a gente escreveu um livro lá no Instituto Faber-Ludens em 2012, faz tempo já, na época que começou a se discutir participação e abertura do design de maneira ampla na comunidade internacional. e no Brasil a gente começou a chamar isso de design livre. Daí escrevemos um livro colaborativamente, várias pessoas participaram, né? E a gente se apropriou de várias tecnologias de software livre porque elas permitiam que a gente conseguisse chegar nesses outros usos subversivos. O que acontece muito é que as tecnologias não são tão apropriáveis, assim, para qualquer uso. Elas têm uma certa, um viés. E às vezes esse viés impede que a gente subverta, o que já foi previsto isso, essa subversão. E aí a gente precisa buscar no software livre, que é um tipo de tecnologia que dá um nível de liberdade maior, mas claro, ele também tem ideologia por trás. Como o Matheus comentou, a ideologia californiana está por trás do software livre. Quando a gente vem para o Brasil, temos que repensar isso politicamente, né? Isso é essa ideologia californiana de você poder fazer o que quiser, basicamente, né? Que é, inclusive, ela vem, ela surge no movimento de contracultura dos anos 70, que vai dar origem depois das tecnologias de software livre. Mas no Brasil faz sentido, e o nosso movimento de cultura digital, por exemplo, aqui, né? Que tem uma outra pegada. Então aqui tem uma pergunta também da Jasmine, já continuando, que ela fala o seguinte, como é que vocês veem a relação de tecnologias hegemônicas, já intrínsecas na sociedade, que obviamente não são letras, como um design subversivo, talvez mais territorial? Então agora eu vou passar para o Eduardo, o Matheus, o que vocês acham? Eu meio que respondi quando eu falei do design livre, mas se vocês quiserem complementar, acho que tem um ponto interessante aqui, que é o design, ele pode ser subversivo, hein, Eduardo? Ou ele, por natureza, antes subversivo? Enfim, isso depende de como a gente define os termos, né, da discussão, assim. Mas acho que ela apontou muito bem, assim, as tecnologias não são neutras, elas são implantadas com algumas muitas intenções muito claras, né? Tem até um livro, que é Cidades Inteligentes, saiu pelo Buu, esse ano, ano passado, assim, em que eles exploram muito essas condições, né, com que as tecnologias smarts de diversas áreas, assim, vêm sendo implantadas nas cidades. Eu discordo, olha, aqui a tecnologia que eu projeto é tudo neutro, tá? Porque eu priorizo o bem-estar da humanidade, isso é neutro, isso é estar acima de qualquer valor da moral, a gente está se fundando na ética universal, nos direitos humanos, declaração de direitos humanos, e isso sim é ser neutro. Você não concorda, não? Não, de maneira nenhuma. Não, não, não. Não, não, não. Mas, é importante ter claro esse horizonte de que essas tecnologias são apropriáveis, certo? E elas podem ser utilizadas para o bem comum. Agora, a questão é que elas não são, né? E, enfim, elas são criadas para não ser. E acho que essa é a questão chave, assim. Se a gente for pelo Finberg, por exemplo, seria pela teoria crítica, né? A escapatória seria nós construirmos coletivamente isso e gerar uma meta-valorização, né? A gente cria o valor ao invés de criar só o produto, ao invés de só usar o produto e criar os sistemas a partir disso, né? Se for seguir pela relação do Latour, o objeto é de influenciar tanto com outras pessoas, né? Mas isso não é fato. Alguém projeta o não humano, né? O não humano, ele é projetado para alguém. Então, tipo, a intencionalidade... É lógico que tem uma intencionalidade, né? Eu tenho, sei lá, um controle remoto, ele tem uma intencionalidade, apertar um botão e tal. Mas a minha relação com o objeto tem uma qualidade relacional. Então, tipo, eu estou interferindo também naquilo. Eu tenho como superar essa coisa. E a relação coletiva dos humanos é muito maior do que dos aparelhos tecnológicos, né? Mas lógico que tem importância. Então, eu não sei. Quando a gente vai pensar nessa relação de imaginar, né? Para pensar o projeto com o mundo e a realidade que a gente está construindo, depende de cada um. Se a gente for pelo Escobar também, por exemplo, tem esse pluriverso do design, né? Cada um projeta de uma forma, né? Ou se não, pelo Supontar... A Adriana tem um comentário aqui. Se você quiser comentar isso, ela fala o seguinte, ó. Tem defendido muito a noção de imaginação política para pensar projetos de design. Ou outra coisa insurgente que estamos fazendo e que não tem nome ainda. Que mundo e realidade estamos construindo? Então, a palavra mundo, né? É muito interessante. porque não é um projeto de um objeto, nem um serviço, ou de uma interação, uma experiência. É um projeto de mundo. Mas quem projeta esse mundo, será que é o meta designer, né? Aquele personagem aqui que eu estava fazendo agora um pouco. Aí, ó. Sou eu que projeto o mundo? Hein? O que vocês acham? O que eu acho relevante disso, assim, disso que o Vivera colocou, é que a ideia de imaginação política transcende o que a gente entende, tradicionalmente, como designer, né? Como designer. E transcende, portanto, nossa atividade profissional como designer. E o que é que significa, então, né? O que é que eu quero dizer com isso, assim? É que a gente precisa se envolver nisso, não de uma perspectiva estritamente profissional do trabalho. Mas... Do trabalho alienado, nesse caso, né? Mas sim como sujeitos, né? A gente está tentando criar uma nova realidade política. E a gente só cria a realidade política como sujeitos, assim. Então, se a gente está querendo criar e vislumbrar alguma coisa diferente, a gente não pode entrar nisso da perspectiva limitada de atuar como designer. Se a gente fizer isso, a gente acaba incorrendo em certas ações que são limitadas, assim. Tipo, alguns projetos de design social que, enfim, enquadram o problema da forma errada e, portanto, não vão até a raiz, né? Da questão. E aí a gente fica andando em círculos, assim. Legal. Gente, vocês têm mais algum comentário? Porque não está aparecendo mais comentários de texto aqui do... Vou comentar em cima desse da Bibiana. Tem um ato que a gente tem para pensar nessa relação. É sempre... Nunca é só uma... É sempre uma soma, né? As múltiplas determinações que estão envolvidas, né? Então, a gente tem que pensar sempre no... Projetar um futuro, assim. Construir visões de mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para dentro, né? E as relações que as pessoas já projetam também. As ações situadas, né? Também. Toda essa relação do que está envolvido no projetar, né? Que as pessoas já fazem normalmente. No dia a dia, a gente já tem um projetar, né? Então, dependendo... Algumas visões de mundo já estão aí. Só que a gente aqui não está vendo, né? Dependendo... A gente não precisa construir novas, né? Ou construir novas a partir dos outros mundos, né? Não sei. É. Só tem um cuidado aí, Matheus. Que é uma coisa que eu tenho assistido, assim. É para a gente não acabar assimilando isso dentro desse sistema que já está... Ah, sim, sim. Não, isso... Sim, sim. Com certeza. É pensar em novos sistemas. Mas, tipo, também tem que olhar para o... O que eu estou falando é para as pessoas. No cotidiano. É a ação coletiva. Não o lado do lado. Resistência já existe. Com certeza, muitas, assim. É. Tenho uma experiência para compartilhar, que é um projeto que, enfim, o Instituto Faber Ludens escreveu aquele livro, do Design Livre, usando uma plataforma que tinha recém sido criada, chamada Plataforma Coraes. E essa plataforma foi criada inicialmente com uma proposta de ser uma plataforma para projetos colaborativos, mas ela acabou sendo apropriada pelo movimento de cultura digital brasileira. E diversos movimentos sociais, ONGs, produtoras culturais colaborativas começaram a se organizar usando essa plataforma, subvertendo a sua proposta inicial, que era promover a inovação aberta, um conceito capitalista, para fins que não eram necessariamente capitalistas. inclusive, o ápice desse engajamento dessa comunidade foi a demanda por um módulo novo de economia solidária dentro dessa plataforma, para que esses coletivos pudessem se autogerir e criar dinâmicas bastante complexas de motivação e de troca de favores e de trabalhos, né? mediadas por uma ferramenta digital, que tinha outros princípios que não eram os capitalistas. E isso só foi possível pela disponibilidade do software livre, mas também pela ideologia do Design Livre que tinha sido criado lá atrás. Porque ela foi fundamental também para que essa plataforma pudesse existir. Ela existe até hoje, já tem quase 10 anos aí, né? Então, eu acho que existem possibilidades de criar outras plataformas com outras perspectivas e visões de mundo, né? A gente precisa ter imaginação radical, mas a gente também precisa ter uma técnica instrumental, né? A infraestrutura, que o Matheus fala bastante na pesquisa dele, é fundamental para qualquer movimento social que queira, no mínimo, ter algum impacto nessas estruturas, superestruturas da sociedade, né? Que seriam as ideologias dominantes, o capital e por aí vai, né? E uma coisa que eu vejo é que a gente acaba muito não se preocupando com essas infraestruturas, né? Isso é uma coisa que a gente pode começar a construir, assim, mais ativamente, eu acho. O Deli Farias tem um comentário aqui que eu não sei se algum de nós vai poder responder, mas é interessante. Ele fala o seguinte, ó, tem algumas iniciativas disruptivas que se pautam nas ideias de profanação e dessacralização, ideias do Giorgio Agamben, para ressignificar as funções de objetos tecnológicos com outras funções. E aí, o que vocês conhecem, Agamben? É, esses pontos especificamente não, mas eu suspeito que isso é alguma coisa no sentido de subversão, né? Que a gente tem conversado, assim. As novas dúvidas não previstas, é, exatamente. É, quando a gente estava investigando, quando a gente estava investigando a Coraz, emergiram muitas dessas questões que estavam dentro da plataforma, assim. Tem até a Universidade Livre de Teatro Livre de Vila Velha, né? Os caras, eles conseguem manter um curso completo de teatro, só usando a relação nas moedas sociais e é tudo uma peça emergente, assim, vai pelo que o pessoal está fazendo. É bem bacana essas questões, assim. E esse do Design Livre seria uma boa da gente resgatar também, pra cá. A antropofagia também, né? Que é o Fred e alguns atos estão trabalhando nisso faz alguns anos também, né? Até pelo... Antropofagia é uma forma de profanação também, porque quando você trata o outro, né? Como alguém que é tão próximo de ti que você quer ter dentro, né? Você dessacralizou, porque existia, né? Algumas tribos indígenas que quando recepcionaram os portugueses, os espanhóis aqui na América Latina, que adoravam eles como se fossem deuses, mas tinham outras que tratavam eles como se fossem seres humanos. Tão deliciosos que eles tinham que ser incorporados na tribo. E eu acho que isso a gente pode, claro, no design também, ver o design feito no Norte Global, né? Nos Estados Unidos ou na Europa, como um design delicioso, né? Um design feito por humanos, para humanos, que a gente vai comer, vai digerir, vai soltar suco gástrico, né? Crítico, né? Uma pedagogia crítica é fundamental pra nós aqui no design, de poder fazer uma leitura crítica que vem de fora e não reproduzir, né? Não é uma cópia a antropofagia, ela é um processo de digestão que relaciona com as nossas culturas locais. Eu acho que eu colocaria o Agamben dentro dessa chave aí, daqueles que precisam ser comidos aqui pelos teóricos e os práticos do design aqui brasileiro, né? É por isso que também a gente prefere trabalhar com autores brasileiros ou latino-americanos, né? No caso do Teatro Doprimido, é uma criação do Augusto Boal, inspirado também no trabalho do Paulo Freire. No caso da antropofagia, né? Tem vários autores aí, o principal Oswald de Andrade, mas da Sila da Moral e vários outros que fundamentaram essa maneira de fazer design ligada à nossa cultura local. Eu acho que a gente tem que procurar as referências fora, né? A gente recebeu alguns comentários aqui, né? De autores de fora, né? Começamos comentando o trabalho da Cris Vodisco, tem o Agamben aqui. E é legal a gente ler coisas que tem fora também, mas eu imagino que para a gente sair da nossa condição de opressão, os elementos já estão no nosso local. Se a gente ficar buscando uma coisa que não está aqui, por exemplo, ah, não, para superar a nossa opressão, precisamos ter uma tecnologia do exterior. Se a gente não tiver a tecnologia X, se a gente não tiver a CNC tal, se a gente não tiver um MacBook, como é que a gente vai fazer a revolução? Obrigado. Bom, a gente está chegando aí ao final da live, não é mesmo, Pedro? Então, na verdade eu queria trazer também um outro assunto, um pouco diferente, mas vocês acham que tem tempo ainda para entrar em outra coisa? Tranquilo. Porque a gente falou muito sobre a questão, o conflito com o metadeus Zayner do personagem, mas uma coisa muito mal resolvida, que eu também fiquei muito incomodado, foi o personagem do designer Pelego, que começou e terminou Pelego e foi até o final. E o que vocês acham que poderia ser feito também sobre esse assunto, porque eu acho isso até mais triste, nem conseguir ter se reconhecido. Eu não acho nada triste, eu acho ótimo, assim, a minha vida é feliz, sou feliz, está tudo certo. Você faz seus horários, né? Claro, eu tenho total liberdade, empreendedor. Nem trabalho, cara, só me divirto. Ainda ganho dinheiro com isso. É, a pior parte de ser oprimido é achar comum a opressão, né? E quanto isso é, e seria tipo, ah, eu mereço isso, né? É tipo, ah, eu nasci para isso, ou se não, alguma justificativa, pode ser de qualquer lado, né? Ou religioso, ou se não, pode ser um lado social, social e estrutural, assim, no caso, né? Tipo, ah, eu nasci de tal jeito, então eu mereço ser assim, ou se não, tipo, ah, a pessoa... Ah, eu sou pobre, então eu não tenho como viver uma vida melhor, sei lá, né? Então, se eu sou pisado a vida inteira, eu não vou encontrar como sair dessa. Dependendo, eu vou querer pisar em outro, se eu sair. E também tem o lado de, tipo, uma hora quem é oprimido se volta também, né? Como um bicho acuado, que uma hora ou outra ele ataca. Esse apontamento foi excelente, assim, Pedro. E a resposta para isso, eu acho que é isso que ele tem, é nosso objetivo aqui, né? É, conscientizar, assim, a única coisa que pode sanar isso, um quantídoto para esse tipo de alienação, né? E peleguice, assim, é a consciência crítica, assim, e a politização, e a gente entender por que as coisas são como são, né? E que elas podem ser de outra forma, e aí está a importância da imaginação política. E aí, para mim, particularmente, eu considero que o estudo da história também é muito importante para a gente entender que já foi de outra forma também, assim. Então, o passado no estudo da história e o futuro no estudo da imaginação, fazem parte dessa abertura, né? De horizonte, assim. E acho que é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? Não haveria outra saída. É, eu diria que eu já falei sobre isso antes, né? Agora, nós estamos apenas atualizando a minha teoria. Karl Marx, no século XXI. Nós temos que conscientizar a base da sociedade, né? Porque a base é que consegue transformar, né? É a partir da infraestrutura que vai vir a revolução, e não da superestrutura, não é de quem está no topo com o poder concentrado na mão. É quem, de fato, tem o poder, mas não tem a consciência de ter esse poder. Na medida que essa pessoa tiver esse poder, seja através da realidade virtual, que a gente está usando aqui, através do teatro do oprimido virtual, essa população pode se unir e perceber a força que tem, que normalmente é muito maior do que aqueles que estão em grupo menor, né? As minorias do poder, as oligarquias, né? Que são antigamente chamadas de burgueses, mas hoje em dia os nômades digitais, né? É, e lembrando que não temos nada a perder, a não ser as correntes, né? Acho que isso é fundamental. Olha a lista do DOPS aumentando. E aí, gente, mais algum tema para debater? Queria perguntar, então, Pedro e Daniel, como é que foi a experiência aí do Teatro Fórum? Vocês que tinham encomendado essa ideia maluca, né? O que vocês acharam? Foi ótimo, achei ótimo. Eu espero que, nesse trabalho de, que a gente estava falando agora, de conscientização, quem sabe, não tinha uma pessoa falando, pensando, ah, eu sou livre, ou mesmo assim, que assistiu agora e começou a pensar, não será? Ah, eu achei ótimo. Ah, antes que eu esqueça, que estavam falando dois assuntos que vieram nos comentários. Primeiro, primeiro, falaram muito sobre insurgências no design, né? Então, eu queria já comentar que a própria Bibiana, que falou disso, e a Samia, que também estava nos comentários aqui, fizeram uma live com a gente na segunda, então, pessoas que ficaram curiosas sobre insurgências no design, tá no nosso canal, que tá transmitindo agora, pra saber mais. E também teve um comentário, deixa eu ver se eu acho aqui, que era sobre chamar de design, e sobre já o ato de deixar de chamar de design, se já não seria um começo, ou... É porque, quando a gente começa a entrar nessa discussão do que é design, o que não é design, quando começou o design, já dá uma semana inteira. Mas amanhã também tem uma palestra com o professor Marcos Braga, daqui da FAO, que vai falar sobre a palavra design, como foi a origem desse termo, como foi concilidada. Mas já que alguém levantou a bola aí, Pedro, eu queria marcar uma posição aí. Eu tenho tentado, porque assim, o termo design tá em disputa, né? Na verdade, quase todo o vocabulário da nossa língua tá em disputa, mas design, no nosso caso, particularmente, ele tem um significado bastante flutuante aí, né? E aí existe uma série de autores e de empresas e praticantes de design, etc., que eles têm se esforçado, de maneira bastante admirável, assim, a expandir esse significado, certo? E aí a gente passa a entender quase que qualquer coisa como design. E não só hoje, certo? Não só no presente, mas também estendendo ao passado. E aí a gente chega a formulações que me parecem absurdas, assim, de dizer que design surgiu quando o primeiro ser humano, no paleolítico, fez uma ferramenta de pedra. Minha posição é muito clara, assim, em demarcar que, pra mim, design é um modo de produção surgido na Revolução Industrial, a partir das necessidades do capitalismo e com a ideologia pra o aumento do consumo, do aumento da mais-valia e do lucro do capitalista, né? E é nesses termos, assim, que eu tenho que entender design, normalmente, nas discussões. O fim do capitalismo é o fim do design também? Eu diria que sim, e eu não tenho apego nenhum ao design, como ele é pensado hoje, assim. Eu diria que o design, se a gente subverter ele, conseguir inverter esses valores capitalistas que estão ali e incutir outros valores, ele pode ser um meio para a Revolução. E eu acredito, sim, nessa tese da subversão, que a gente discutiu bastante aqui, se a palavra design é boa pra definir isso, eu acho que não é, mas talvez seja uma palavra temporária que a gente possa usar pra algo que funcione melhor no futuro, né? Que dê, pelo menos, abertura pra gente imaginar outras maneiras de se relacionar com as nossas pessoas, né? Porque design é isso, é uma relação entre pessoas, é uma relação capitalizada, né? Uma relação que, como o Eduardo colocou, gera acumulação de capital na mão de poucos. Mas também pode inverter essa relação e distribuir capital, e até mesmo fazer outras coisas que não tenham geração de capital. Mas aí entra a importância também dos qualificadores, né? O design, que tipo de design? É um design crítico? É um design emancipatório? É um design participativo? Todas essas abordagens têm buscado sair, digamos assim, da lógica dominante. Algumas com mais ou menos efetividade, né? Porque o capitalismo sempre se esforça pra trazer de volta, cooptar, como vocês viram, o caso do MetaDesigner, que pegou a ideia do Lumpa, né? Pra transformar num novo produto, num novo serviço, né? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Ah, e só pra ser justo, assim, pra não parecer que eu tô sendo pessimista nisso, assim. Existem resistências, existem outras formas de fazer as coisas, e existem pessoas sérias fazendo essas coisas hoje, assim. Dentro do design, né? Dentro disso que a gente tem como design hoje. E, nesse sentido, como a gente chama, não é tão importante assim, certo? O importante é como a gente faz e como a gente se relaciona com as pessoas. E isso aqui é, de fato, o que vai transformar, entende? Se a gente começar fazendo coisas diferentes, coisas que valorizem as pessoas e que quebrem esses ciclos de opressão e continue chamando de design por enquanto, massa, tá valendo, assim. Mas, algum dia a gente vai ter que criar uma linguagem pra isso. Vou aproveitar, deixa aí, pra fazer, né, a divulgação, novamente, do grupo design e opressão, rede design e opressão.org, em que, quem quiser participar, são debates e discussões semanais, toda terça-feira à noite, pra, justamente, tentar pensar como o design pode combater a opressão, mas também como o design pode se transformar em outra coisa que não é design, né? A gente, inclusive, vai ler um texto agora, em final de novembro, sobre desenhos, desenhos del Sur, ou desenhos outros, né, que é um pensador latino-americano, Augusto Borrero, que tenta pensar outras maneiras de fazer design, que, inclusive, não tem esse nome design, e que possam ser inspiradoras pra libertação de opressões atuais, contemporâneas. Acho que querem aproveitar, então, já, essa deixa, e também falar um pouco mais nessa despedida, assim, falar se vocês quiserem deixar alguma outra, sei lá, rede social, falar alguma coisa... De onde... Ah, contato de vocês, se vocês quiserem deixar. Quer fazer uma rodada aí, Fred, começando? Eu acho que dá pra colocar aqui, dá pra colocar aqui no... No nick, né, botar meu nick aqui, arroba os habilidões. Boa! Estou em todas as redes sociais, aí, discutindo perspectivas críticas em design de experiência, serviço, interação, essas novas maneiras de fazer design aí, funcionadas pela tecnologia digitais. Eu também tô aí no Twitter, tô no Instagram. No Instagram, eu posto, normalmente, mais coisa de ilustração, desenho, etc. No Twitter, normalmente, eu fico pistolando mais, assim, reclamando de design. Então, pra quem gosta de reclamar no Twitter, ou seja, basicamente todos, tô lá também. E recomendaria também, de novo, aproveitando aí, o podcast de design, que é o nosso projeto de extensão lá no IFPE, Campos Recife, que a gente tem também discutido uma série de coisas sobre trabalho e precarização no design. Ah, eu tô, sei lá, encontrando a rua aí, pessoal. Eu não... A gente já não pode. Eu já tentei usar o Twitter um monte de vezes, não deu certo. Tô no Instagram, às vezes eu entro, Facebook também, às vezes. Então, Instagram e Facebook aí, mesmo nome que tá aparecendo aí, deixa eu pôr aqui, ó. Esse nome aqui, é só procurar, adiciona. Então, é isso aí, né, quem quiser saber sobre infraestrutura, sobre mundos sociais, sei lá, cosmovisões, morado nisso, então, mas... E design livre também, né, corais, então, acho que por mais alguns anos, ficar ainda pesquisando, meio que, pelas bordas, assim. Tem alguns links também na descrição, pra quem for... for ver agora, é... das redes sociais, mas eu posso também colocar depois, quando acabar aqui. Quem que tiver ficado curioso sobre desdesign e o design impressão, eu vou colocar na descrição também, pra ficar mais fácil, porque aqui... eu pensei em mandar no chat, mas... se perde um pouco, né. E aí, pode ficar na descrição, fica mais organizadinho. E é isso, são sete e meio. Obrigado, gente, foi ótimo. Eu espero que... alguns designers pelegos tenham visto essa apresentação e tenham começado a repensar. Se não, manda... quem estiver assistindo, manda aí pra um designer pelegos que você conhece, mas não fala nada, só se vai descobrir no final. Muito bom. Legal. Muito obrigado, gente. Muito bacana a iniciativa aí. Valeu, Matheus, Matheus, Eduardo, que dividiu o palco aí. Foi muito legal. Agradeço a todo mundo aí, todo mundo que assistiu. Foi massa. Valeu aí, todo mundo. Pessoal, a gente boa. Valeu, Fred, também, que convite. Participar com vocês sempre é... da hora aí. Prazerzão aí, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Tchau.